Olá, Pimpolis, tudo bom com vocês? Tia Gisela trazendo o desafio 3, o desafio do você ou artista? O que nós vamos precisar para essa nossa atividade, para esse nosso desafio? Vamos precisar de papéis picados, ó, com várias cores, lã, crepol, cola, tesoura, forminha, canetinha, lápis de couro ou giz de cera, folha de ofício. Se vocês tiverem flores, pode pegar também as flores que estiverem já caídas no jardim de vocês, folhas. O importante é usar a criatividade, tá bom? A tia Gisela vai fazer a minha obra de arte, tá bom? Esperem só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Olha, Pimpolis, eu fiz a minha obra de arte, ó, vou mostrar para vocês. Essa é a minha obra de arte. Agora, quero ver a de vocês, hein, pessoal? Tirem, quando terminarem, tirem foto, enviem do grupo lá no Classroom, tá bom? Um grande beijo!